Eu chamo agora o Fernando César, que está no centro da cidade. Oi, Fernando. A direção do metrô tem alguma explicação? Fala aí. Não, pois é, Cidinha. A gente passou boa parte da manhã chamando um representante da agência reguladora e também do metrô. Mas ninguém quis participar dessa entrevista ao vivo. A agência abriu uma sindicância para furar. Eu imagino, né, Cidinha? Eu imagino. Eles só querem a reportagem quando você vai inaugurar uma estação nova, metade de um trem eles já falam. Agora, quando tem uma confusão dessa, todo mundo tira da reta. Mas e daí? Com quem você vai falar? Não, então, a agência, a agência, ela abriu uma sindicância para furar um fato. Aquela coisa bem, exatamente, aquela coisa bem burocrática, né? E o metrô disse que o problema já foi resolvido, que hoje está tudo aí normalizado, tá? Agora, a gente lembra, Cidinha, que essa passagem do metrô é a mais cara de todo o país. Eu estou aqui na Central do Brasil, como a gente falou antes. Parei aqui dois passageiros. Está aqui o William e também a dona Tânia. Os dois usam o metrô e o trem também. Qual é a sua definição para o metrô? Olha só, eu todo dia pego o metrô, eu faço baldeação. Muitas das vezes é bem complicado o trajeto, até mesmo porque é uma superlotação, é um desrespeito. Às vezes é o atraso, a passagem que agora aumentou, está ficando cada vez mais difícil. O intervalo também é longo entre os trens? O intervalo é longo, sim. Quando um passa, o outro leva entre 15 para passar, às vezes 20. Aí eles falam que é em 5 e 5 minutos, mas às vezes demora um pouquinho. O que é pior, o trem ou o metrô? Olha, os dois, é difícil definir. Até mesmo porque eu também ando bastante de trem, que eu tenho que fazer baldeação e na hora de pico já era. Agora, a dona Tânia, Cidinha, olha só, ela está machucada aqui, tem esse probleminha há quatro anos. Alguém no metrô, algum segurança ajuda a senhora? Porque, pelo jeito, segurança do metrô gosta de empurrar jornalista, botar a mão na lente da câmera. Tem algum cavaleiro aqui, algum segurança do metrô ajuda a senhora? Não, nunca teve, não. Nunca? Nunca. Eu entro, saio, já ando mais pouco, já por isso mesmo, porque eu tenho medo de cair do metrô para a plataforma e eu evito com medo. Como é que é o metrô na sua avaliação? Eu não acho muito bom, não. Não, não é muito bom. Só é bom para eles porque aumenta o preço da passagem e para os passageiros, nada. Como você viu ontem, o que deu, né? Então eu acho que é um descaso com os passageiros, com as pessoas, um desrespeito muito grande com todos nós, né? Superlotação, calor... Eu quero um calor humano, não um calor que a gente sente lá dentro, que é terrível. Muito obrigado. Cidinha, a gente vai parar todo mundo aqui, a reclamação vai ser a mesma. É com você aí do estúdio. Que bonito, né? A dona Tânia falando isso. Uma pessoa sofrida e dizendo que eu quero calor humano, não esse calor que a gente sente na condução. É uma coisa insuportável, insuportável. As obras estão sempre atrás da necessidade. Estão fazendo uma obra lá na Barra, que eu acho ótimo. Na Salvador Allende, com passagem, desnível, aquele anel viário que tem que ser feito mesmo. No mundo está cheio disso. Mas ele já está atrasado. Daqui a pouco, quando ele fica pronto, já é insuficiente. Porque quando fazem um, é um folclore. Olha que obra maravilhosa. Tem que fazer 300 no Rio de Janeiro. Mas 300 correndo, porque não dá mais para andar na cidade. Não dá. Trem, vamos comprar 20, mas está faltando 500. Linha, vamos fazer da Barra, mas está faltando mil. Então, nós estamos correndo atrás do prejuízo sempre. Bom, hoje é dia 1º de abril. Dia da mentira. E nós fizemos uma pegadinha. Eu não vi não. Vou ver junto com vocês. Perguntamos as coisas mais absurdas para o pessoal na rua. E parece que muita gente caiu. Vamos ver. Esse dia nós viemos até as ruas para fazer uma brincadeira com o povo. Muita gente esquece que hoje é o dia da mentira, comemorado no mundo todo, desde 1564. E não é que algumas pessoas ainda acreditaram em umas mentirinhas absurdas? Dá só uma olhada. O senhor está sabendo que o governo vai liberar o remédio Viagra para os homens gratuitamente? Estou sabendo. O que o senhor acha disso? É bom, é bom. É bom. Se isso fosse verdade, o senhor ia achar uma boa ideia? Se isso fosse verdade, seria uma boa ideia. Só que não é, porque hoje é dia 1º de abril. Ah, me pegou. O governo vai aprovar uma lei determinando que os homens façam o exame de próstata uma vez por ano. O que você acha disso? É legal. Tem que se cuidar, né? Pelo menos uma vez por ano a gente tem que... Mas é a notícia que não te deixa muito animado. É, não me deixa muito animado. Me deixa meio... constrangido. Você sabe que dia é hoje do mês, essa sexta-feira? Que dia é hoje? Hoje é 1º de abril. E? É mentira. Acho que é mentira isso, né? Está sabendo que estão vendendo terrenos em Marte? Já ouvi falar. Tem louco para tudo. Para comprar e para vender. E a senhora pensa em fazer também, comprar um terreno em Marte? Eu não consigo nem comprar aqui, quanto mais em Marte. A senhora sabia que tem uma lei agora que vai aprovar o salário mínimo para 3 mil reais? Ai, Jesus! Isso não pode acontecer, não. Sabe por quê? Vai aumentar o preço de tudo. Aumentou 10 reais no salário agora. Já aumentou tudo. Luz, água. E se eu dissesse para a senhora, caiu, caiu 1º de abril? Ai, me pegou essa danada! Ela tem medo de ser feliz, gente. Ela já tem medo do que vem depois. Quer dizer, vai aumentar o salário para 3 mil reais. Isso não pode acontecer porque vai aumentar o preço de tudo. Deixa eu aumentar primeiro o salário, depois a gente vê o que acontece. Você quer ver uma bizarrice? Foi um tele... Eu adoro quando o telespectador manda umas brincadeirinhas para a gente. Essa foi o Mauro Monteiro que mandou. Uma super vovó. Interessa! Coloca aí, Tininha. Olha a vovó fazendo ginástica. A colega aí se mata. Olha lá. Ó! Em casa, não é na academia, não. Você viu a abertura de perna da veia? Meu Deus! Acabou? Ah, não acredito! Tchau, gente boa! Acabou! A Tininha me mata. Acabou o programa. Eu ia dar um intervalo rapidinho. Não tem intervalo? Cavalo... Não, falamos muito não. Eu falei, cara pálida. Volta o segundo. Eu espero que vocês tenham um fim de semana delicioso. O meu vai ser assim, ó. Volta segunda-feira. Bye, bye!